e aí galerinha ó ó o aceleradorzinho ó ó que tá é que ele tá acelerado agora vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês verem lá como é que eu fiz ó então quer dizer daqui aqui ele já tá acelerado ó vou funcionar ele aqui vou funcionar ele aqui vou acelerar lá para vocês verem aí agora ainda tem que põe aqui agora para voltar aqui para põe uma cordinha para essa cordinha fazer esse movimento agora para trás porque daqui ó aquele já deu já deu o acelerador lá tá certinho funcionando o pedal normalzinho só falta o afogadorzinho dele aí ó o acelerador dele tá baixo agora que eu acelerar olha ele na mesa ó só foto a pôr 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 tem que apertar da mão um pouco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa pecinha, deixo o aceleradorzinho dele o mais baixo que eu consigo. Puxo pra lá e puxo um afogadorzinho. A hora que eu quiser é só puxar na cordinha aqui na mão, ó. Ele puxa pra cá, afoga. A hora que eu quiser eu acelero no pé. E beleza, galera. Tô indo nessa. Porque hoje o dia foi cansado. Nós estávamos trocando um suai, umas caixas de ar de uns carros aí. Acabou que deu tudo bom de novo. O tanquinho ficou legalzinho aí, ó. E tô indo nessa.